Bom dia meninas e meninas, mais um vídeo aqui no canal E hoje é o último dia da nossa estadia aqui, The Moon Valley, o vale da lua Que não tem absolutamente nada a ver com a lua, afinal tem água e a gente sabe que água não existe na lua Se tudo certo a gente vai conseguir chegar lá em uma hora, pegar o parque exatamente abrindo as 8 horas da manhã Não tem uma alma viva nessa p***, nessa rodovia Olha isso Olha, o negócio é o seguinte, por enquanto os primeiros metros da estrada para o vale de la lua Não tem nada, tá razoável, alguns buracos típicos de quando chove acumular água e formam aquelas crateras Mas uma inclinação suave Pelo mapa de altura do Google que eu tinha visto antes, o desnível é mais ou menos uns 100 metros Tem um detalhe também né, para baixo já falei inúmeras vezes, todo santo ajuda, a gente vai ter que subir esse pedaço aqui na volta mais Nada se comparado a cantareira por enquanto O que você acha, dificuldade média por enquanto? É, acho que você falou, acho que mudou para a média, tem muita pedrona E é o que a gente falou, ainda bem que deu uma chuvida que elas estão assentadas, se elas tivessem altas Melhor vir para cá, a gente tem muita febre É, agora ficou nível de dificuldade fácil Bom, ali tem um sol, então não deve ser o vale da lua Olha, por enquanto a dificuldade voltou para a média porque é uma subida Mas como parece que choveu faz pouco tempo, a terra está bem compactada, está fácil Ah, deve estar chegando, se o ônibus estacionar aqui, tem uma mega placa ali, parece que está chegando Porra, eu podia ter mandado fazer adesivo né cara Repeti no comentário anterior que eu não estava gravando Parece que estamos no meio de uma mata atlântica, nem parece cerrado isso aqui rapaz, está úmido, está frio e está legal Vejo construções adiante, será que é lá? Ah, mas está escrito horário das 7h às 5h Bom, ali está o descritivo do negócio Está escrito às 7h, mas o rapaz falou que abre às 8h só Então a gente vai ter que ficar esperando aqui, comendo um lanche Chegou o lanche Nossa, é a primeira vez que eu chego primeiro numa atração turística, sem ter ninguém nas frentes Olha, deu cravado, 9,9km desde que a gente saiu da pousada De mono? Claro que não dá, como vai ser de mono isso? Não, eu só quero ver essas pedras loucas aí, pronto Olha, a situação é a seguinte, a gente chegou lá 8h, não, chegamos 7h30 7h38, é isso que a gente chegou? A gente chegou lá 7h38, tivemos que esperar até mais ou menos 8h30, é isso? 8h15, ou seja, perdemos 15 minutos da nossa programação, mas tudo bem Pagamos em cash 40 conto, 40 conto por cabeça aliás Tem estacionamento aqui, se você quiser vir de carro Tem estacionamento de ônibus também, que eu não sei como diabo vai meter um ônibus ali, mas tem Agora a gente está descendo aqui a trilhinha até o Vale da Lua ali Que não tem nada a ver, não era nem para chamar de Lua, porque não tem água na Lua Mas cada um dá o nome que melhor gosta para sua atração natural local Aliás, o penhasco ali eu acho que está achando bem bonito, impressionante Já conseguimos ver, é o primeiro vislumbre do Vale da Lua Moon Valley, Vale da Lua Em alemão é... Schatzkommrheinchen Em turco é... Em grego? Tá em grego você tá de sacanagem, né? Porque eu não tô... faz tempo que eu não estudo grego Tô meio desatualizado Olha, não é para nada não, mas já estou com calor Se ele tivesse sido na de ontem ele ia estar xingindo Nossa, ele ia xingar muito Se a gente estava pingando lá Passou o primeiro degrau ali, eu já estava pingando Primeira subidinha que a gente foi encontrar uma pessoa Tem mais, só de que compensa Eu estou mais acostumado com a exercícia isométrica Tá vindo? Ah, é tudo bem, mano Agora que eu vi que vocês estão de joelheiros Porra, pra que vir de joelheiro pra cá? Deixava amarrado lá Música Segura assim? É, na sua frente Música Estamos no alto do mirante do Vale da Lua A moça acabou de destruir o lugar aqui falando Porra, mas não dá pra ver nada aqui Olha, mas assim Eu posso até dar um grau de... De comentários mordaços Que o momento exige Mas é um... Puta, um lugar bonito pra... Gostei Aqueles canyons ali Deve ser muito louco escalar aquilo Ali no final tem um vale Com umas... Uns micromontes Cercado por mato por todos os lados Nem parece que isso aqui é cerrado Umas pedras meio espalhadas aleatoriamente E o legal é que a gente chegou cedo Então não tem nem fila pra... Pra tirar a sal Pra ficar pressionando a gente Pra gente ir embora Aliás, tem que lembrar da contagem regressiva, hein? Música Estamos chegando à atração principal das Vale da Lua Que são as piscinas naturais A gente consegue ouvir o turbilhão de água se formando Alguns passos da nossa direção É, Vanderlei, não é fraco não Olha, inclusive tem uma estação de salva-vida ali com boia Nossa, o negócio é nervoso aqui, hein? Música Nossa, realmente valeu a pena, é muito legal Música Olha ali o Alberto, um solo no ar Com seu pau de selfie Realizando seu sonho de andar na Lua Indignado de achar água Que fique claro que não foi comprado água no estado líquido ainda Não sei nem se em algum outro estado Quero a gente frisar essa gente Música Música Nossa, Vanderlei, muito legal Música Cara, é muito legal aqui E tem uns passarinhos que eles voam por baixo das pedras Dá pra ouvir nitidamente o rio deles fazendo eco nas pedras lá embaixo Música 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 Vale da Lua, estamos aqui em uma das formações mais bonitas Música 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 pode ir. Era para não ir dois de uma vez? Não, era para gravar mesmo. É, isso aqui parece um vale da lua mesmo, esse pedaço. Só falta a gravidade ser um quarto menor que a nossa, mas beleza, dá para ter tudo. Como é que é? Tem água, tem comida, cinco dias nessa trilha. Cinco dias nessa trilha? Porra, cadê a saída? Tem café higiênico, brincadeira. Nossa, passa esse mato aí para você ver o que te acontece. Passar esse mato no brioco aí, não sobra nada. Assim, hein? Não sobra nada. Saída finalmente. Puta, dois dias que a gente está aqui tentando achar o lugar para sair, cara. Nossa. É mesmo. Bom, mas também não vou contar para ninguém que tem um atalho bem legal. Só leva dois dias para sair. Mas do lado positivo, conhecemos o vale todo. É, isso aí. Tchau, senhores. Estamos indo embora da Chapada dos Veadeiros. Oficialmente, Vale da Lua. Estamos indo embora para surpresa de todos. Acharam que a gente não ia pegar o caminho de terra de volta, mas estamos bravamente conquistando o Cerrado Nacional, porque existem outros tipos de cerrado em outros lugares, eles se chamam savana. Olha, eles estão lá na frente. O Chermoso está dando todo, mostrando toda a sua potência. Opa! Vocês viram que passou o João e a Ana? Não, o Chermoso não esquentou ainda. Ainda estou com um quilo extra da água sensacional que o Adler pagou para a gente lá em Morte, que o cara é legal, né? Ele só paga água para a gente. Já, foi muito fácil. Para subir, me parece até agora que está sendo mais fácil. Ou porque a gente está no desespero de voltar logo? Estou bem cuidadoso, porque eu tenho receio. Vou regar profundamente. Entendi. Então vai na frente. Porque aí, se você cair, eu filmo você. Olha, meu terimômetro extremamente preciso de temperatura do Chermoso, que é a batata na minha perna. Até agora, lá entrou. Cara, a gente já subiu. Eu não estou contendo a minha alegria neste exato momento. É, meus amores, foi mais fácil do que a gente esperava. Honestamente, falou. Porque em alguns momentos a gente dá uma exagerada, né? Porque afinal, isso aqui é o YouTube, né? Desaíba. Mas, realmente foi bem fácil. Vai dar para tomar banho! Olha, agradecimentos, pousada, nenenzinha. O serviço foi ótimo. A infra funcionou, tudo perfeitinho. E a água quente, o café da manhã com o melhor pão de queijo da região. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Ah, era essa subida aqui que era mais difícil. Tá, digamos que a gente está no meio da trilha. Olha o 16X da Cíntia. Botando o Chermoso para comer poeira. Um V11. O V11 está quase me ultrapassando. Não vai ultrapassar, não. Vamos lá. Vai dar tempo. Eu não vou fazer aquela humilhação de parar para descansar o Chermoso. Vai, filha da puta. A Cíntia é bem boa. É? Esse é o torque do 16X. Veja. Impressionante, cara. 16X merilhando aqui, cara. Está indo muito rápido com a Cíntia e a Cíntia está de mochila. É, tem a habilidade da Cíntia também, exatamente. Bem observado. Porque isso aqui, esse aqui era o trecho de média, alta dificuldade, né? Aê, deu certo. Olha, sem precisar parar para esfriar, cara. Que beleza. É, e a gente está indo rápido também, acho. Se fosse para andar muito devagar, acho que a manhã entrar ia ser uma bosta. Agora é sebo nas canelas, rapaz! Ah, a minha canela está doendo para cá. A canela não ia passar toda a perna. Ah, chegou a pão! Aê, passamos o pior trecho da trilha aqui da... Para chegar, para voltar, né? Para voltar do pão. Vamos ver a tua avaliação. Ah, tranquilo. Off-road bom, vale a lua bonito, valeu a terra. Parece um helicóptero descendo com chuva. Vocês estão vendo que está nublado e aqui chuva acontece a qualquer hora. Então a gente estava com medo também de começar a chover torrencialmente e na subida ia ser uma merda conquistada de terra. Nós conseguimos o asfalto. Isso está aí, o asfalto, o doce asfalto. Chegou aí na frente junto com uma maravilhosa ciclovia que a gente vai pegar diretamente até São Jorge para tomar banho e pegar o Bumba e voltar para São Paulo, rapaz. Ah, 9 e 36. 9 e 36? Não, pera. Deve em 20 minutos. E tem 5 km subindo. Não pareceu que era 9 e 36, tem 14.3. Nossa, foi muito rápido. E 5 km rapidão, hein? Eu achei que ia ser muito mais trecho. Cara, e o Sherman não está quente. JP, você pode descer e subir que vai. É, JP, vai tranquilo que o seu V11... Carimbo vai, vai que sobe. E desce. Garantia monociclice, rapaz. Carimba que é top. Como é que era aquela figurinha? Isso, carimba que é top. Simbora? Bora. Deixa eu soltar uma aguinha. Segura meu pau aí para a gente ler. Nós estamos íntimos mais em frente. Nossa senhora, está presente no campeão de shopping, rapaz. É camelo, né? Isso tudo foi para não mijar na subida. E esse é o nosso último rolê da Chapada dos Veadeiros. Nos despedimos com lágrimas dos olhos e com uma linda paisagem. Vai que eu vou pegar vocês poeticamente indo pela estrada e depois eu alcanço. Cara, foi muito legal. Obrigado, JP, de ter trazido a gente aqui. Foi sensacional. E vem para o Vale da Lua de Mono, cara, que dá certo. Falou, gente. Um abraço. Desculpa qualquer coisa. E é isso aí. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Oi, pessoal. Tchau, estão indo embora. Prazer em conhecer todos vocês. Bom passeio e bom retorno de volta. Oi, pessoal. Valeu encontrar vocês, passear com vocês, viu? E espero que a gente se encontre em breve pra novas aventuras, tá? Um abraço a todos. João e Ana, ótimo retorno à Franca. Muito legal conhecer vocês. Casal top. Adler, Cíntia e Alberto. O maluco, né? Cara, tomara que a viagem pra São Paulo de retorno seja muito mais breve do que a de vinda, né? E muito legal conhecer vocês, tá? Grande abraço. Tudo de bom. Espero que tenham gostado aqui da região. E o Pablo e a Raquel, né? Tudo de bom pra vocês também. Muito legal vê-los novamente. Ótimo retorno. E Edu, a gente se vê em Brasília, né? Edu, tudo de bom, camarada. Capricha nos vídeos, hein? Falou? Valeu. Até mais. Bom, já despedimos do João Paulo e da Nenzinha agora há pouco, né? Bom, então Deus acompanha todos. Grande abraço. Beijo. Tchau. 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 Tchau.